Estamos aqui já em uma das lutas principais, né? Hebert Penedo Bitinho e Christian Rodrigues, o irmão. Christian Zé Ritim, aluno do grande mestre Zé Radiola. Christian Radicado em Nice, onde faz um trabalho magnífico já há bastante tempo. Já tive a oportunidade de estar lá. E Bitinho, atleta aí do Felipe Peno, preguiça, já em Portugal há algum tempo. Dois atletas que eu conheço bem, há bastante tempo. Tem tudo aí para fazer uma luta espetacular aí sem kimono. Essa luta vai ser uma luta agitada, agressiva. Oito minutos de luta, regras DCC. E preste-se a começar aí. A regra do DCC é que os primeiros oito minutos não tem ponto, né? O árbitro aí, Sandro Maximiliano aí. Opa, acontece ali, dedo nos olhos. Uma desculpa ali. Desculpa aí do atleta Christian, acontece. Faz parte. Luta interrompida, recomeçada aí. Dificilmente alguém vai puxar para a guarda. Essa luta aí vai ser uma guerra em pé. Os dois atletas muito fortes. Bateram ali o peso igual. Dois atletas experientes, fortes. Mas, na minha opinião, essa luta vai ser decidida numa queda. Provavelmente. Olha, fez um inesperado. Bitinho chamou a responsabilidade para ele, puxando para a guarda. Lembrando que, na regra do DCC, os primeiros oito minutos não tem ponto. Não tem pontuação. Não é contado com tudo. Mais uma vez aí, o dedo nos olhos. Isso acontece. Isso é comum acontecer. Não é nunca intencional. Ao menos eu nunca percebi que houvesse uma intencionalidade disso. São dois atletas com fair play. Que entendem que isso faz parte do jogo. Mais uma vez, Bitinho puxa para a guarda. Chamando essa responsabilidade. Bitinho aí, traz no canto dele. Leozão. Vai fazer o coach. Cristian com o Aguinaldo. Bitinho chamou ali para uma chave de pé. ia tentar o leg lock. Jogou ali para... Bom calcanhar. Bom ataque de calcanhar. Cristian vai rodando. Está na pressão. Quase batendo. Está ali, bateu. Chave de calcanhar. Bem aplicada ali do Bitinho. Fechando. Fechando aí essa luta. Em dois minutos e quinze segundos quase aí de luta. Uma boa chave de calcanhar. Boa estratégia aí do Bitinho. Puxou para a guarda bem. Saiu ali. Atacando o pé e o joelho do Cristian. Uma chave muito dura, chave de calcanhar. Mas está dentro da regra, né? Coisa que faz parte aí da regra. Por isso, parabéns aí para os dois atletas. Parabéns aí, Bitinho, pela vitória. O Cristian ainda resistiu bastante ali. Uma posição muito forte. Defender. Uma posição que magoou bastante até. E ali no início da luta, os atletas não estavam tão transpirados. Às vezes a posição consegue escorregar. Mas essa posição aí pega joelho. Pode pegar o tornozelo. Pode pegar o joelho. Foi estreia no Gui. Como é que foi essa estreia? É, pessoal. Obrigado, Fabrinho. Ah, é... Difícil falar com o filho. Quem me acompanha sabe que... Eu gosto de treinar muito duro. Eu gosto de treinar forte. Eu gosto de levar muito a sério do meu trabalho. E gosto de ser exemplo Não é fácil Meu pai está passando por uma fase muito difícil Ele está me assistindo agora Queria falar para o meu pai Que essa vitória é para ele Que eu fiz esse tempo Para ele Sabe dessa batalha Que nós estamos fazendo aqui dentro Nós fizemos junto aí E nós vencemos esse dança juntos Estamos juntos O no gear Todo mundo sabe que eu amo rap Eu treino rap quase todos os dias Para não falar todo dia E o no gear É um desafio que eu gosto Por ser mais real Por ser mais livre Mais solto Um pouco mais de realidade de rua E principalmente para as pessoas Que não praticam jiu-jitsu Conseguem ver um pouco mais Da arte marcial Sem o kimono E a gente consegue transmitir Essa energia para as pessoas E mostrar o nosso trabalho Com esse kimono Com o efeito pelo mundo E como o jiu-jitsu pode mudar o mundo O jiu-jitsu muda a minha vida E quem ainda está vendo Esse video da Sissime Esse Sissime Ou vai assistir E não faça jiu-jitsu Dê oportunidade para você mesmo E tente fazer jiu-jitsu E posso ter certeza Que vai mudar a sua vida Pelo contrário Não faça jiu-jitsu Que vai mudar o mundo E não faça jiu-jitsu